Seja bem-vindo ao mundo marcial. O Kenpo é considerada por muitos a primeira arte marcial eclética. Tem raízes nas artes marciais chinesas e japonesas e é comumente associado ao karatê moderno. É principalmente uma arte de mão vazia e punho. É traduzido como lei do punho. Os sistemas modernos utilizam uma variedade de golpes de mão conhecidos pelos artistas marciais como golpes com dedos, garras, punho horizontal e vertical, punho de martelo, mão faca, entre outros. Também pode usar chutes de linha baixa que são direcionados abaixo da cintura do oponente. Os chutes empregados são conhecidos também como frontal. lateral, chute circular, entre outros. Alguns estilos incluem outros chutes, que são mais chamativos. Golpes com os joelhos, antebraços, punhos e cotovelos também são encontrados em alguns estilos. É bastante comum encontrar estilos, que são ensinados em conjunto com técnicas de travamento de articulações, arremessos, quedas e estrangulamentos e submissão. As origens exatas da arte que deu origem aos sistemas que passaram a ser identificados como o Kenpo estão envoltas em mitos e lendas. Há, no entanto, evidências circunstanciais suficientes de uma longa série de trocas ministeriais, culturais, religiosas e comerciais entre a China e Okinawa para apoiar a afirmação de que o Kung Fu teve um grande impacto nos sistemas de Okinawa que surgiram como Karatê no século XIX. As artes marciais chinesas que os okinawanos desenvolveram em Kenpo eram conhecidas coletivamente pelo termo Kuanfan, em japonês, e significa caminho do punho ou lei do punho. Tem sido sugerido que o Kuanfan foi introduzido pela primeira vez nas ilhas Ryukyu durante o século VI e VII por monges budistas visitantes e comerciantes marítimos. Essas artes eram provavelmente de Fuxou. Em 1392, as famílias chinesas da província de Fujian mudarão-se para Comemura, fora de Naha, Okinawa. Acredita-se que trouxeram consigo o conhecimento de vários sistemas de Kuanfan que ensinaram em Okinawa. Dois estilos distintos de Kenpo se desenvolveram dentro de Okinawa ao longo do tempo. Juno Kenpo, estilo suave, e Gono Kenpo, estilo duro. A história do Kenpo é muito semelhante à do Karatê. Uma das diferenças é que o Kenpo se concentrou em ser eclético. Assim, a arte incorporou técnicas de Jujutsu, Kendo e Aikijutsu. A arte antiga combinava uma forma mais antiga de Kung Fu Shaolin com Jujutsu, Dai to Ryu e Aikijutsu. A ênfase está em chaves e arremessos que incapacitam o oponente, mas não causam lesões corporais graves ou morte. Os mestres mais antigos de Okinawa mantêm uma tradição da origem chinesa do Kenpo. Um desses mestres é Motobu Shoki, que afirmou em 1926 que Kenpo veio originalmente da China. Motobu escreveu, Estou inclinado a acreditar que esta arte foi ensinada por homens chineses, pois havia muitos contatos feitos entre Ryukyu e a China desde os tempos antigos. Apesar da afirmação de Motobu sobre a importância histórica do kata tradicional, no entanto, um dos primeiros alunos japoneses de Motobu, Yamada Tatsuo, fundou o Nippon Kenpo, um sistema que enfatizava o sparring sobre o kata. As variantes do Kenpo moderno são derivadas dos sistemas que foram ensinados pela primeira vez no Havaí, pelo Dr. James Mitose e William Kai Sancho, começando no final da década de 1930. Sob a liderança de William Shou, os estilos modernos de Kenpo havaianos adicionaram, mais movimentos circulares à arte do que foram ensinados no Koshuhyu Kenpo Jiu-Jitsu, estilo do Dr. James Mitose. O professor Shou abriu sua primeira escola em 1949, com o nome de Kenpo Karate. Esta foi a primeira vez que as duas palavras foram combinadas. Os estilos Kenpo havaianos da era moderna devem sua existência ao sistema Koshuhyu Kenpo Jiu-Jitsu japonês e de Okinawa do Dr. James Mitose. A conexão de Okinawa é através de seus tios, Motobu Shoyu e Motobu Shoki. Aos quatro anos de idade, foi enviado ao Japão para ser educado e treinado na tradição familiar, que culminaria em ser nomeado o vigésimo primeiro diretor do sistema, Koshuhyu Kenpo. De acordo com o Dr. Mitose, o estilo Koshuhyu Kenpo Jiu-Jitsu foi trazido diretamente do templo Shaolin, para o Japão no final de 1500 por membros de seu clã. A arte foi modificada, por sucessivos mestres da família, até que o novo Koshuhyu, foi desenvolvido. Segundo Thomas Barro Mitose, o grande mestre de Kenpo, o templo onde seu pai estudava era administrado pelos monges Koshuji, e eles combinaram o Jujutsu com o Kung Fu Shaolin para formar o componente das artes marciais de um sistema espiritual e filosófico muito mais amplo. Dr. Mitose estudou a religião budista justaposta ao seu treinamento de Kenpo. Ele passou um tempo com seus dois tios, Motobu Shoyu e Motobu Shoki. Dr. Mitose retornou ao Havaí em 1936. Em 1942, ele organizou o Clube Oficial de Autodefesa, e começou a treinar civis e militares. Entre 1942 e 1953, o Dr. Mitose promoveu seis alunos à faixa preta de primeiro grau, Nakamura Jiro, Thomas Yang, Edward Love, Paul Yamaguchi, Arthur Kev e William Shaw. William Shaw provou ser o mais inovador e dinâmico dos alunos de Mitose. Por volta de 1946, Shaw deixou o grupo Koshuhyu Kenpo para abrir sua própria escola. Naquela época, ele mudou a grafia de Kenpo M para Kenpo com N, e acrescentou o termo Karate ao seu título estilístico. Shaw reintroduziu alguns dos movimentos circulares do Kung Fu em sua versão do Kenpo, elementos que haviam sido removidos pelo Clam Mitose durante o desenvolvimento do Koshuhyu Kenpo no Japão. Ao longo de sua longa carreira de professor, o professor Shaw mudou o nome de seu estilo particular várias vezes. Alguns de seus alunos, mais conhecidos são Adriano Imperado, Ralph Castro, Bob Love, John Leone, Paul Pung, Ed Parker e Sam Kuoha. Atualmente, a ortografia moderna, Kenpo, é indicativa de um conjunto muito vibrante e inovador de subsistemas de artes marciais, que estão enraizados no estilo Koshuhyu Kenpo Jiu-Jitsu do Dr. James Mitose. A personalidade dinâmica e a curiosidade persistente do professor William Shaw deram nova vida às artes Kenpo. Ele foi uma grande influência no desenvolvimento do sistema Kaju Kenpo. Sob o professor Adriano Imperado, o sistema de Kenpo americano foi fundado pelo falecido grão-mestre Ed Parker, e o sistema americano Shaolin Kenpo, liderado pelo grão-mestre Ralph Castro. Vários estilos de Kenpo, na era moderna deu origem a uma série de grupos, que tem o denominador comum de serem ramificações das raízes do Kenpo havaiano, estabelecidas pela primeira vez pelo Dr. Mitose e pelo professor Shaw. Qual é a diferença da escrita? Entre Kenpo com N e Kenpo com M? Nada. Na verdade, a única diferença está na tradução do Kanji para sua forma em inglês. A palavra Kenpo com M e Kenpo como N são pronunciadas da mesma forma e ambas significam lei do punho. Quando o Kanji japonês para Kenpo é trazido para o inglês, um M ou N é colocado na palavra, porém, as formas mais tradicionais levemente usadas de Kenpo usam a forma com N, enquanto as versões mais não tradicionais ou contemporâneas usam Kenpo com N. William Shaw foi a primeira pessoa a usar o termo Kenpo com N, para mostrar sua ruptura com a família mitose de Kenpo. Diferença entre Kenpo e Karatê A origem do Kenpo e do Karatê como dito antes é bastante semelhante, pois ambos se desenvolveram devido ao intercâmbio entre as artes marciais chinesas e japonesas. Ambas as formas de arte usam uma combinação de técnicas duras e suaves e possuem técnicas semelhantes de ataque e defesa. No entanto, a diferença importante é que o Kenpo se concentrou em ser uma arte de combate eclética e não usa Katá, em vez disso, tem suas próprias formas. Os estilos principais de Kenpo em uso hoje que compartilham muitas semelhanças entre si o Kenpo. O Kinawa Kenpo foi desenvolvido por Shigeru Nakamura em 1960, um estilo que combina técnicas antigas da arte marcial japonesa com Kenpo Karatê. Koshu Ryu Kenpo. Este estilo combina três formas de arte como Jujutsu, Kyudo e Shaolin Kuanfan. Kenpo americano é o estilo mais difundido com sua origem nos ensinamentos de James Mitose e William Shaw. Kaju Kenpo. Adriano Imperado, aluno de William Shaw, fundou o Kaju Kenpo, uma combinação de Karatê, Jujutsu, Kenpo e Boxe. Shorinji Kenpo é uma versão modificada do Shaolin Kung Fu e foi fundado em 1947 por Doshin So, um praticante de artes marciais japonês e agente de inteligência militar. O sistema de classificação de faixas do Kenpo podem variar de acordo com o estilo. Um tópico frequentemente interessante no Kenpo são as técnicas de golpe de velocidade. A técnica de velocidade é principalmente para aumentar a velocidade da mão do aluno, que eventualmente se traduzirá em velocidade efetiva de combate em um confronto. Um estudante de Kenpo tenta aumentar sua velocidade de reação a um ponto em que 10 ou mais golpes possam ser aplicados em poucos segundos. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!